nosso sacerdote e eu gostaria de convidá-los a abrirem sua bíblia em hebreus capítulo 2 verso 17 hebreus capítulo 2 verso 17 que diz assim o texto por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo a grande característica de falarmos de jesus como sacerdote é a sua ação na transformação na mudança na retirada do pecado da nossa vida da nossa caminhada da nossa mente do nosso coração da nossa fala dos nossos gestos então ao usar a expressão quando você é ouvir várias vezes jesus o nosso sacerdote jesus o nosso sumo sacerdote eu quero que você relembre o que o sumo sacerdote fazia para isso nós vamos abrir olhar agora lá no livro de levítico do capítulo 16 levíticos capítulo 16 do verso 15 ao verso 22 levítico capítulo 16 do verso 15 capítulo 16 ao 22 que diz assim depois e molará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho aspergiloá no propiciatório e também diante dele assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de jael e das suas transgressões e de todos os seus pecados de todos os seus pecados da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de jael então sairá o altar que está perante o senhor e fará a expiação por ele tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de jael havendo pois acabado de fazer expiação pelo santuário pela tenda da congregação pelo altar então fará chegar o bode vivo arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de jael todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto então preste atenção quando nós lemos lá em hebreus que o autor do livro e vimos muito na sequência de séries sobre o livro de hebreus muito explicado várias vezes Jesus Cristo é o nosso sacerdote e ele tem essa eficácia essa ação feita como nós vemos aqui o sacerdote era responsável por levar o sangue tinha que ter sangue e tocar no propiciatório que era o local aonde a oferta era colocada ali ele depositava e depois trazia novamente para dentro dos santos dos santos é interessante né aqui não fala mas ele tinha que entrar amarrado porque se ele morresse lá dentro ninguém podia ir lá tirá-lo tinha que puxar ele amarrado ali era feito vocês viram ao longo do texto pela congregação pela família pela própria pessoa fazia pelo povo de modo geral pela tenda que representava naquele momento a igreja o local do culto então percebam que o sacrifício ele era profundamente abrangente não ficava absolutamente nada que escapasse da alçada daquele sangue remidor aí a gente traz para Jesus Cristo aquele que morre na cruz faz-se o cordeiro não precisa mais de cordeiro faz-se do próprio sacerdote por todos nós pela congregação pela nossa família por isso que é muito importante né vamos ver algumas aplicações no final mas é muito importante quando nós oramos pelos nossos parentes pelos nossos filhos pelos nossos amigos pelo nosso cônjuge e pedimos perdão até quando ele não está entendendo que ele está errado perceberam isso já? pensou? essa dinâmica Adriana você ora pelo Omar e o Omar ora pelo você se nem saber se errou ou não errou por quê? pelo amor e pelo senso de reverência que há na casa eu não sei se o Robson errou mas o senhor perdoa o Robson olha como é que é lindo demais a gente pensar nesse plano de redenção nesse plano remidor que alcança todas as áreas que alcança de forma integral a casa o trabalho a igreja o país inteiro e é muito bonito porque há um sentido simbólico no final de colocar o bode no deserto aonde está indo? o pecado está indo embora para fora do arraial ele tem que ser retirado e depois ninguém lembrava do bode aquele bode se perdia ano que vem faria de novo e aquele bode se perdia ou seja lembramos da palavra de Deus quando diz dos seus pecados eu não mais os lembrarei olha que coisa fantástica meus irmãos esse sacerdote que recebe que trata conosco dessa forma ainda no livro de Gênesis no capítulo 14 verso 18 a 20 fala de um homem chamado Melquisedeque é a primeira vez que a gente vê a palavra sacerdote ou sumo sacerdote Melquisedeque rei de Salém Salém uma cidade que depois foi chamada de Jebus e depois chamada de Jerusalém Salém significa paz ou o local de paz paradoxal né a gente vai pensar em Jerusalém hoje né o seu nome simbólico local de paz e é o local mais confuso talvez do planeta que a gente vê mas ali é onde estará de volta o criador de todas as coisas aquele que vai voltar um dia e todo olho verá e vai ser ali e aí vai ter paz em nome de Jesus trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo Melquisedeque que já personificava Cristo aqui já era a representação simbólica daquele que era o que celebraria a ação sacerdotal é muito interessante porque a história vai para Abraão mas chega alguém de fora dessa história para abençoar Abraão alguns estudiosos dizem que Melquisedeque era alguém que descende daqueles que de Noé dos seus filhos e que não perdeu a reverência não perdeu o temor e manteve esse temor de forma contínua mesmo com aquele mundo totalmente confuso daquele pós-dilúvio e por isso ele tem esse conceito de ser chamado de sacerdote do Deus Altíssimo ainda mais Hebreus capítulo 5 de 6 a 10 Hebreus 5 de 6 a 10 volta para esse texto dizendo tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para quem? para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque reparem lá em Gênesis no meio do caos Deus já prevê e já aponta aquele que seria o nosso salvador e esse mesmo é apontado eu fico imaginando lá no dia da cruz ele apontou para IPG2 e falou na quarta-feira vai ter um grupo de pessoas no dia 3 de janeiro que vai estar ouvindo a minha palavra eu morri por vocês eu sou o seu sacerdote eu sou aquele que remia os seus pecados eu sou aquele que apagou os olhos totalmente na cruz eu sou aquele que dei a vocês uma outra esperança uma nova perspectiva ele está falando e morreu por nós lembrando desse dia que fabuloso que história fantástica a lembrança que nos alcança não sei quantas gerações dois mil dois mil e duzentos anos depois essa lembrança essa ação ela continua sendo eficaz e vai ser eficaz para nós para os nossos filhos para os nossos netos até o dia da volta de Cristo salmos capítulo 10 desculpa salmos 110 4 fala o senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre tu és sacerdote para sempre você vai ser aquele que vai remir o meu povo para sempre quando Jesus é chamado de nosso sumo sacerdote é com referência a esses dois sacerdócios de Melquisedeque que foi dado lá que foi dado lá antes da da história de Jesus chegar ele foi ordenado sacerdote além da lei dada no monte Sinai assim como sacerdotes levíticos Jesus ofereceu um sacrifício para satisfazer a lei de Deus ao oferecer a si mesmo por nossos pecados ele efetiva uma ação e é muito interessante teve um dia na escola dominical eu fiz uma pergunta se eu cumprisse a lei todinha será que eu seria salvo? vamos supor que eu conseguisse teve um que conseguiu não teve? teve um que conseguiu não teve? quem foi esse que conseguiu cumprir a lei todinha? Jesus nosso Senhor e Salvador ok? se teoricamente eu cumprisse a lei toda eu não ia precisar de Jesus Cristo Deus é tão maravilhoso que ele sabia que nenhum ser humano conseguiria cumprir a lei toda para que isso pudesse ser efetivado ele manda o seu próprio filho que vive vive na terra cumpre essa lei dizendo eu estou cumprindo essa lei porque eu sou perfeito mas eu posso fazer de você alguém perfeito se você crer em mim olha que coisa fantástica você não tem que fazer nada nós somos a única o cristianismo é a única religião que alguém já fez algo por nós tem parado para pensar nisso qualquer outra religião implica em algum tipo de atuação em algum tipo de interação para conseguir o perdão e conseguir a salvação no cristianismo não alguém já fez por nós ele só está dizendo assim eu quero que você creia é só você crer então peraí será que eu estou com dúvidas acerca da minha relação com Deus abra sua boca e fala assim Senhor eu creio em ti tem alguma coisa que passa às vezes na sua mente que é o diabo querendo roubar a perspectiva da glória de Cristo na sua vida e fica te enchendo de dúvida abra sua boca e fala assim Jesus Cristo tu és o filho do Deus vivo aquele que morreu por mim aquele que derramou sangue para que eu não precisasse derramar o meu sangue aquele que morreu para que eu não tivesse essa morte é só abrir a boca e falar e é tão bacana tem uma coisa interessante Orlando Jesus é o nosso sumo sacerdote mas para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi o sumo sacerdote era muito maior do que isso ele não era da tribo de Levi ele era mais ele era o dono de todas as outras tribos por isso que ele podia ser o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes e eu gostaria de desafiar você a pensar em quatro aplicações desse contexto que nós vimos aqui nessa noite primeiro o sacrifício de Cristo foi único e eficaz esse sacrifício tem de se refletir na nossa oração e temor e na gratidão pelo perdão nós temos que entender percebam bem eu já cansei de fazer isso de aconselhar pessoas que acham que ele precisa de fazer mais alguma coisa ou que o que Jesus fez por ele não é suficiente ou que ele é tão ruim que não merece esse tipo de amor eu quero dizer para você isso é o inimigo das nossas almas lançando essas dúvidas na nossa mente no nosso coração o sacrifício de Jesus é para todo tipo de pecado e ele pode remir qualquer coisa na sua vida qualquer situação ele pode te dar uma nova história uma nova caminhada uma nova existência você pode começar tudo zero não tem nada que o amor de Deus não alcance para transformar apagar zerar essa história e começar tudo de novo é impressionante essa eficácia ela traz ela traz incômodos eu já vi muita gente na igreja reclamando não, eu não mereço não, eu tenho que fazer mais alguma coisa e isso tem comportamentos às vezes na igreja não, eu tenho que tocar no louvor aí eu tenho que ser diácono eu tenho que ser presbítero aí eu tenho que ser professor da escola dominical eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair eu tenho que ser dizimista ou seja nós transformamos em determinadas ações religiosas como se elas fossem a resposta da nossa relação com Deus e não é você pode vir à igreja todo dia se você não tiver uma relação com Deus isso não resolve nada você pode ser membro de todas as sociedades internas da igreja se você não tiver uma relação com Deus isso não resolve nada o que resolve é você e ele é você falar para ele entender que esse sacrifício foi eficaz para perdoar os seus pecados segundo buscamos em Cristo a libertação da culpa pois dos nossos pecados ele não se lembra mais senso de culpa é uma das das sensações mais devastadoras na alma do ser humano na época da faculdade nós fizemos um estudo de um livro chamado Culpa e Graça de um autor chamado Paul Tournier esse livro ele é impressionante ele é um rolo compressor na sua na sua mente por quê? porque nós vivemos lotados de culpas culpas do casamento culpa na criação dos filhos culpa na relação com o emprego com os pais culpa na na nossa relação cotidiana nós somos bombardeados nós vivemos isso e isso é algo que tem é é sido objeto de preocupação da igreja evangélica que é a saúde mental das pessoas que frequentam as igrejas tem a ver e às vezes nós não entendemos que aquela situação eficaz da cruz é para retirar todas as suas culpas é para limpar o seu coração você não precisa ter esse sentimento obviamente que daqui da frente eu falando isso parece ser tão simples parece ser tão fácil parece ser tão então aí que eu vou piorar porque o presbítero acabou de falar isso e eu não consigo sentir eu quero dizer meu irmão que isso é uma experiência com Deus que você tem que ter todos os dias sem colocar todos os dias em oração há uma uma relação que Paulo traz muito eu amo essa relação que ele compara muito a caminhada cristã com a do atleta se eu pegar e falar assim vou participar de uma prova Orlando vamos correr uma maratona topa? a gente começar a correr quando a gente chegar ali perto da padaria tem dois caídos um pra um lado outro pro outro o Omar vai passar vai recolher assim olhando a gente não dá agora se a gente começar a treinar o que você acha Robson? vamos treinar 100 metros 500 metros a gente anda corre um pouquinho daqui a pouco a gente chega a 1km daqui a 2 meses talvez a gente consiga fazer 3km talvez daqui um ano a gente consiga fazer 10km talvez ano que vem a gente consiga correr uma maratona mas se a gente não se preparar você não faz a caminhada cristã é uma caminhada de preparação quando você escuta essa mensagem de hoje quando você escuta a mensagem que foi no domingo passado quando você pega um livro quando você abre a bíblia quando você estuda e faz a sua devocional diária você está sendo treinado como um atleta a relação e eu volto de novo essa sensação da culpa ela é colocada diante de Deus todos os dias senhor está difícil ainda mas eu estou colocando diante de você e eu falo para você quando você começa a orar e colocar isso já é vitória porque o diabo sabe que quando você coloca isso diante do senhor o senhor vai te libertar ele vai tratar com o seu coração ele vai tratar com a sua alma ele vai tratar de uma forma extremamente profunda mas você tem que colocar para fora não foi a expressão que nós ouvimos domingo no culto estou com saudade de você falar comigo quero ver você orando estou sentindo saudade de você falar comigo conversa mais comigo está sentindo culpa por quê fala para mim eu sou a única pessoa que pode tratar você terceiro o perdão traz uma perspectiva de crescimento em santidade menos pecados mais próximos de Deus então perceba uma coisa eu tenho este sumo sacerdote que perdoa os meus pecados então eu tenho que aprender que esse pecado não pode ser repetido isso é uma compreensão profunda da palavra perdão e da palavra nova história salmo 51 capítulo 1 Davi fala cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável ele faz esse salmo imediatamente após a história quando o profeta Natan conversa com ele o acusa e fala para ele olha você é aquele cara que estava lá sabotando que tinha uma única ovelhinha você tinha um reino inteiro você tinha todo um grupo de ovelhas você foi buscar justamente daquele que era o pobre que só tinha uma única e tirou dele e roubou dele ele então fala cria em mim ó Deus coração puro então percebam bem esse Deus sacerdote quando a gente coloca os nossos joelhos e colocamos os nossos pecados quando nós confessamos os nossos pecados você tem que ter muita sinceridade naquilo que você fala porque esse pecado ele não pode estar na sua vida novamente é uma transformação Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus lá em Atos porque ele não cometia o mesmo pecado ele era cabsudo ele fazia outras coisas Davi tinha uma versatilidade para poder errar que era uma coisa impressionante mas ele não cometia o mesmo erro por isso que o senso de perdão ele fazia ele entendia claramente quando eu confesso eu não posso errar eu falo muito pastor com as minhas filhas sobre a diferença entre pedir perdão e pedir desculpas tem uma diferença muito grande pedido de perdão é só quem está arrependido a palavra perdão é para quem está arrependido que não quer fazer novamente então perceba bem quando você ora olha o senso de seriedade nisso ao orar e falar senhor perdoa o meu pecado você tem que estar reconhecendo que aquilo é muito ruim para você que aquilo não pode fazer parte da sua caminhada e que aquilo não vai estar mais na sua caminhada o que acontece isso te aproxima de Deus porque você tem menos pecado tem mais santidade entendam isso perceberam essa dinâmica isso é um exercício diário opa minha linguagem não está boa senhor falei besteira perdoa mas você não pode repetir tem que tomar cuidado com isso o cuidado agora é redobrado eu não posso cometer esse pecado porque eu acabei de pedir perdão senhor eu acabei de dizer que eu estou reconhecendo que eu estou errado eu estou acabando de dizer para ele que eu me arrependi por isso que as nossas palavras são muito fortes por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala porque isso tem um peso profundo eu acho que todos nós já ouvimos isso palavras que nos abençoam e palavras que nos destroem às vezes você já deve ter eu já passei por isso de ouvir uma palavra que você fica se sentindo mal por semanas às vezes até por meses quando você lembra aquilo de novo você parece que você desaba outra vez é impressionante como determinadas palavras são destruidoras por isso que a gente fala muito com muito cuidado senhor perdoa o meu pecado porque eu não vou cometê-lo de novo você pode ter certeza é vida de santidade por último existe um conceito relacional de perdão deve ser um exercício para nós e não somente entre pessoas próximas ou conhecidas lembram da parábola do servo que devia ao rei aí o rei foi lá perdoa ele quando ele sai do palácio ele encontra um colega que o devia um tiquinho de nada e lança o seu colega na prisão nós preste atenção nós recebemos um perdão tal que em vez de irmos para o inferno estamos indo para o céu cuidado com as pessoas que você fala que você não vai conseguir perdoar ah mas eu não sou eu não sou como Jesus lembrem-se que o nosso denafio é ser como Jesus nós somos desafiados a ser como ele é nós somos desafiados a sermos a repetirmos o que ele fazia ah não mas esse negócio Alexandre de perdão isso aí não deixa as outras coisas de ser bonzinho de cuidar das pessoas essa aí é boa de Jesus agora esse negócio de perdoar os outros eu não quero não percebam bem isso é relacional o nosso Senhor Jesus sumo sacerdote ao perdoar os nossos pecados ao fazer a nossa propiciação está nos desafiando a perdoarmos uns aos outros uma igreja que libera perdão é uma igreja que se aproxima de mais santidade é muito difícil é muito difícil perdão não é uma coisa fácil mas ela é fruto do exercício espiritual que nós fazemos de nos aproximarmos cada vez mais de Deus quanto mais eu vou caminhando em santidade mais eu compreendo que eu tenho que perdoar mas e se o cara faz dez vezes vou perdoar dez vezes vai obviamente a própria palavra de Deus mostra que há determinadas consequências para algumas atitudes e essas consequências elas permeiam elas estão presentes por exemplo um casal que passa por uma crise conjugal e ocorre uma separação foi tão difícil que não houve condição de perdoar há uma consequência alguém cometeu uma falha vai ser doloroso vai doer mas o que Jesus está chamando atenção é perdoe caramba mas eu fui tão humilhado dá para eu pensar tudo que você faz que humilha o sacrifício de Cristo na cruz por você quantas vezes a gente já saiu da igreja após o culto após o louvor após N ações passando da porta quando a gente saiu dali a gente pisa na bola aí o perdão do Senhor vem inunda a gente transforma o nosso coração nos dá uma nova chance e você caminha outra vez irmãos é um grande desafio e eu nunca coloco uma medida para quando alguém pode suportar porque cada um sabe o quanto ele dói ou o quanto ele sente mas o que eu quero agora como presbítero da igreja dizer para você estou desafiando a você a perdoar pessoas como Jesus perdoou a você a que você pelo menos comece a orar por isso talvez você não eu não consigo perdoar mas se você pegar hoje a noite a começar a orar meu irmão é uma revolução espiritual na sua casa e na sua vida transformadora eu não conseguia falar mas agora eu já consigo pelo menos orar Marcelo eu só penso não vou nem falar o nome daquela pessoa que me ofendeu mas senhor tu sabe opa eu não conseguia fazer nem isso no dia seguinte senhor ó ontem eu tava ah eu fiquei empolgado lá com o que o presbítero falou eu orei pro fulano de tal já falou o nome de fulano de tal já é o Espírito Santo trabalhando eu termino lembrando de uma de um poema de John W Watson um poeta inglês escreve um poema chamado de caça do céu e num determinado momento ele fala assim ele me caçou até me alcançar Jesus te caçou até te alcançar ele derramou o sangue pra perdoar todos os teus pecados ele exerceu um sacerdócio completo e colocar o teu nome no livro da vida não perca essa perspectiva não deixa isso esfriar no seu coração não deixa essa sensação desaparecer ele me perdoou ele me perdoou ele me limpou ele purificou os meus pecados ele me deu uma nova perspectiva hoje eu posso ir pro céu porque ele morreu por mim vamos orar Deus obrigado por essa perspectiva tão poderosa e tão maravilhosa obrigado por essa perspectiva do perdão obrigado por essa perspectiva da propiciação do pecado obrigado pela perspectiva da nova história dada por ti pai porque só o senhor pode fazer isso ninguém pode perdoar pecados ninguém pode anular o que fizemos mas o senhor pode obrigado porque dos nossos pecados o senhor não se lembra mais porque eles são lançados no abismo não deixe o nosso inimigo das nossas almas ficar lembrando o que nós já fizemos porque esses pecados já foram perdoados desses sensos para que elas também possam ter uma experiência de perdão muito obrigado fica conosco em nome de Jesus amém queridos vamos colocar de pé recebam a benção nesse instante maravilhosa do senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso pai e a consolação seja o povo de Deus aqui hoje para sempre se assente se assente o tempo que o tempo é que as que o tempo não foi que o tempo Obrigado.